100% da arena, mas ó, vamos dar uma olhadinha, temos ó, imagens do Liminha, né, o Liminha que terminou, abriu uma live épica aí ó, abriu uma live épica, ó, em instantes estaremos então, vamos sentar aqui, em instantes, vamos ver essa live do Liminha, né, no estádio ali, né, que estádio, eu não sei se como é que está a conexão, na arena deve ter um wi-fi lá, né, deve, com certeza tem, ainda mais pra gente que tem o Media Pass, né, o Media Pass, vai ter acesso, o garotinho chegou lá, né, ó lá, o garotinho chegou lá, velho, recentemente, ó, obrigado, JV, obrigado pelos fãs de presente, né, ii, tá vazando, vazou, 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 deixa eu ver, opa, opa, vamos tirar, vamos tirar, olha o Liminha, cara, que isso, ó, vamos tirar, quem que tem o Presidente, pode, vocês estão falando aí, cara, não, não, pode, aqui não tem nada, aqui não tem nada, é o Bernardo, é o Bernardo, Bernardo da Puri, um abraço, que é isso, cara, tirar uma foto com a tribo, pô, olha aí, ó, e a tribo chegou lá, olha aí, que alastro, ele minha, que alastro, cara, olha o que ele fala com o Bernardo, não, vou tirar aqui no meu, porque senão como é que eu vou postar, o mundo, opa, peraí, 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 caralho, será que, pô, tira, tira você que você tem o braço, porque tem a minha costela, tu já é, tu já é, né, é o velho Vamp Moral, né, aí, ó, aí, ó, Bernardo, aí, ó, a Furi aqui, né, é, ó, a Furi aí, não é a toa que estão aí no Playoffs, hein, obrigado pela fotinha, deixa eu ver, vamos, vamos dar uma olhada, né, vai ter que ser de melhores momentos, que deve ter muita coisa, ó, oi, oi, Brasil, se você quiser dizer algo, você pode falar comigo, e, olha aí, Guilherme, é o inglês, hein, ele disse, eu amo o Brasil, ele disse, eu amo o Brasil, Ele disse, eu amo o Brasil. Você é de aqui? Sim, sim, eu sou polonês. Você assiste o SES? Não. Eu não assisto o SES Go. Eu sei. Eu sei. Você pode ir embora. Você sabe. Você gosta de SES. Se não, então pode ir embora. Eu mandei ele cair fora. Mas ele falou que ele gosta da NIP, então eu mandei ele voltar. Ok, muito obrigado. Como é que você trabalha? Como é que você trabalha? Os caras estão todos polidos. Sim, eu gosto de todos os caras. Isso é bom. Você conhece alguns brasileiros aqui? Eu tinha um brasileiro. Que inglês do Limas, hein, velho? Que inglês do Lini, hein? Sim, eles são brasileiros. Eles estão aqui, agora. Sim, eles estão aqui. E eles são bons ou eles gostam do Brasil? O Brasil não é bom. Eles são realmente bons. Eu vou falar do Vasco ali. O Brasil não é bom. Eles são realmente bons. E eles são bons no jogo, certo? O Brasil é bom. Eu realmente gosto do Brasil. O Brasil é bom no jogo. O Brasil é bom no jogo. É bom, mano. É, obrigado. Olha aí. Olha aí, meu. Olha o que é o Incerato aqui. Estamos ao vivo. Salve. Irmão do Cacerato aqui. E aí, Inman? É eu mesmo. Estou tudo bem com o senhor? Estou tudo bem? Tudo bem. Boa. Como é que você está? Como é que foi de viagem? Quer dançar? Aqui é a mãe do Duarte aqui. Eu nunca luntei seu nome. É Angela. Olha aí. Tudo bem, Angel? Tudo bem? Estamos ao vivo aqui. É, tem a Angela. Me dá aquela oi para o pessoal. Salve todo mundo. Gote, gote. E aqui o Cacerato, né? Vai para o Inchia. Vai para o Inchia. Salve, Cacerato. Beleza? Vamos lá. Vamos amanhã, hein? Empurra. 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 Você vai derrubar essa porra aqui. Olha lá. Olha o garotinho. Garotinho. Está aparecendo o Silvio Santos na auditória. Garotinho está perdido. Olha aí. Chegou lá, olha. Olha o Caminho do Night. Olha lá, olha lá. Estão olhando ali, olha. Olha o segurança lá que você conhece. Daniel, por favor remove this guy here. Olha lá, olha lá. Mandou o segurança. O Liminha já está mandando no segurança, cara. Estamos aqui. Inacreditável. Inacreditável. Olha o que é o da hora aqui, velho. Da hora. Trimito Major, camiseta. Olha aí. Olha aí. Salve, galera. Salve. Salve, rapaziada. Vamos embora, vamos embora. Você já mandou para mim o negócio de assinar lá? Esse, cara. Assinou o que? A rasgada que eu te dei. E aí, mano? Olha lá. Vamos aí, pegando. Como assim? Seu nome, meu nome. Olha lá. Estamos aqui, vamos filmar aqui. Que alastro, né, velho? E aí, Lucas, beleza, mano? Um circo, né? Eu sou... Valeu, velho. Obrigado, ok? É isso. Pô, cheguei. Garotinho, você pode ir um pouco mais para trás para a câmera pegar? Moleque, olha o Liminha, Liminha. E essa piada ele pensou ontem. Por isso que eu já vi... Eu já vi com a da rasgada nele já que eu falei, vou primeiro. Ó, vou te falar, Liminha. Rei aqui, ó. Conheci no voo, Rei. Saulo, velho. Liminha, eu te amo, Liminha. Tamo junto, Saulo. Como é que você tá? Ah, eu também. Não, não falo não. Não falo não, não falo não. Eu achei claro, pô. Peraí, o que será? Pô, eu subi lá já, viu? Pô, a gente vai falar. Dá um help. Você vai falar mesmo? Mano, eu não sei. Aqui, ó, a gente vai onde foi. Ô, é cerato? Você vai lá? Acho que eu treino lá, né, filho? Cerato? Mas você vai golar. Tipo, tem uns caras internacionais ali. Será que rola? Tipo, falaram um oi para os caras internacionais? Olha o Liminha, olha o Liminha, olha o Liminha. Manique. Manique. Manique é o da esquerda, né? É. Tá, segura aí que eu vou lá falar com eles. Vai falando aí. Tchau, Bebazor. Vai falando aí, vai falando aí, ó. Ele joga a câmera no Kacerato e vai falando aí, ó. Perdido. Vai lá na linha, porra. Chama o BT pra ir junto, ó. KN e Cerato junto, ó. Eita, olha lá. Já passou, Liminha Cascão, Liminha Cascão. Tem um shopping aqui na frente, ó. O Linsa Suas, olha o Linsa Suas. Fala pra vocês. Fala pra vocês. O Kacerato é cheirosão, mano. O bicho é cheirosão. Vai quebrado. Olha lá, olha lá. Mostra aqui, ó. E a lápis, né? Olha ele falando. Olha o Lininha, olha o Lininha. Olha o Lininha. Olha lá, olha lá. Ele é verdade. Eu achei que era Magno. Eu achei que ele baixinho, ó. Vamos lá. O Kacerato me pegou mais. Em Brasília? Em Brasília. Elegante, né? Que horas são no Brasil? Que horas são, galera? É hora de CS. É hora de Major. No Brasil, é hora de Major. É esse morning. Ele é um caster. Internacional. Olha lá. Onde é? Eles estão dizendo que você é handsome. Olha lá, falando que você é bonitão, ó. Bonitão, olha lá. Não 23,1. Não. 10,20. Bom. Sôr, sôr. Sôr, sôr. Obrigado. Sôr. Não, é que eu não quero incomodar. Sôr, sôr. Sôr, sôr. Sôr. Tudo nosso, Lininha. Está em casa, cara. Isso aí é o Brasil. Brasileiro. Eu não sei o seu nome, pô. É? Eu não sabia o nome do cara. Vamos lá. Cheguei para o cara e falei, eu não sabia o seu nome. Valeu, casterato. Tamo junto. Bom, estamos aqui chegando, ó. Hobby, lobby do hotel. Aqui é o hotel, ó. É o hotel, né? É o hotel, ó. Que isso? Ali é o elevador VIP. Jogador, sobe ali. VIP. Né? Tchau, tchau. Salve. Salve, pô. É. Ei, dá o seu que nem essa. Pô, não era seu amigo? Não era seu amigo? Ele não era seu amigo? Olha o refresh. O refresh, Cátia, ó. Pô, mas pô, você é mais importante. Vamos fazer... Olha o fly. Esquemas de apontar. É, Cátia, que nem sabia que... Vamos fazer aquele esqueminha nosso. Pode filmar, filma lá, filma lá. Eu estou com as ideias bonitas. Pode filmar, aponta ele. Pode fazer aquele esqueminha. É, pô, pode filmar. Quem manda ele ser famoso? Ninguém mandou ser famoso, não é? Não, não, não. Não pode ser, não pode ser. Eu sou o que pediu para tirar a porta, ele não falou que estava com o processo. Um ponto. Eu vou ser ali, mas lá. Alastro, alastro. Essa aqui não contou, né? Caramba, é tipo um curling. É o curling. Caramba, e o hotel, né? Ah, tem um rolê, né? Você fez tudo errado. Por quê? Olha o profissional. O que é? Tem jogaria? É, você pega assim. O que é isso? Até aqui já faz um dia. Ah, o que é isso? E aí, vai. Beleza, então vai. Quebrei aqui. Ó, 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 ó. Entendi. Por isso que eu me estava se dizendo muito ali, mano. É tipo o giz do taco de... É tipo o giz do taco. Peraí, peraí, peraí. Vai. Eita, tirou os dois. Tirou a minha. Tirou a minha. Jogador, jogador. Tirei o teu. Jogador. Tirei o teu. Vai lá. Lá vai o presidente. Olha o fly. Só e agora você pôs areia, não sei como você... F, F. A areia não muda a areia da ação. Praquíssimo. A areia não adianta nada, pô. A areia não segurou, a areia não segurou. Eu achei que a areia ia segurar pra caramba, velho. Acompanhe comigo no replay. Que isso? Quase. Fraquíssimo, Limão. Vamos pra próxima. NT, NT. Vamos ver aqui, ó. Daqui a pouco tem jogo. Vamos ver, ó. Muito jogo, muito... Temos que comprar e temos que... Tensão 2. Olha lá. E a gente vai ter o... Você já falou com uma galera aqui, já, Limita? Já. Não, aqui a gente fala com segurança, com a galera aqui e tal. Que jogador? Que jogador tá por aí? Já falamos com segurança. Já falou com uma galera, já com segurança. Vai jogar já, já, já. O Chaden e o Refresh passaram... Mandou um salve? Não, passaram reto. Cusão. Do touro. Que touro, cara. Que touro. Aí é complicado. O Chaden e o Refresh passaram no... Machuca, machuca. É, então. Mas ela fala, o Rampus que a gente boa. O Rampus, rapaziada, o Rampus é um dos caras mais legais que tem. O mais legal que tem é o Rampus. Confia. Confia. Pode seguir ele lá, todo mundo. Segue o Rampus. Segue o Rampus e fala assim, vim pelo Lima. O Rampus é o único que a gente boa. Não é não? Não é não? Chegou aí o... Não, existe playoff sem Rampus, né? Já chegou? Chegou, chegou. Mandou um salve aí já? Aham. Vou tirar uma foto com ele depois. Será que a galera confunde? Pergunta aí pro Chaden. De leve, né? De leve, né? Parece, né? Dá pra confundir o BT comigo, rapaziada? Dá. Dá. Tem bastante sim aí. Dá, dá, dá. Minha, vou almoçar ali. Total. A gente se vê no estádio? A gente se vê por aí. Rapaziada, vejo vocês lá todos juntos. Tamo junto. Flyzeira aí. Pô, e aí Fly, cara? E aí Flyzeira? Tô... Vamos, vamos ver, irmão. Boa sorte de amanhã botar no terceiro, ó. Valeu, mano. Tamo junto, bora. Tudo bem? Não gostou assim, não. Não gostou da minha brincadeira. É. Mais segurança aqui. Vamos andando aqui. Vamos andando, vamos andando. Falando pra galera. Zero Nation, é? É, você tem MIBR, Furia, Zero Zero Nation. Zero Zero Nation? GodSand. GodSand, PanSand, Shark. Zero Zero Nation? Onde é o pior? O pior? Não diga o pior. Eu diria... GodSand or Zero Zero Nation. Olha lá, Liza. Você acabou de mandar que GodSand é Zero Zero Nation. Esse é um dos piores. Então... Olá. Você pode me seguir? Sim, claro, claro. Sim, seguir me, certo. Obrigado. Eu agradeço. Eu vou parar também, porque você não gosta de falar inglês, certo? Ah, eu posso falar um pouco em inglês. Ah lá. Ah lá. Ah lá. Eu sei muito, eu sei muito, eu sei muito. Posso lhe ensinar alguma frase em francês? Sim. Ele mandou eu sei muito francês. Como uma mulher bonita. Como dizer algo bom para uma mulher? Para ele? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia? Bom dia, bom dia. Quais você diz para uma mulher? Dem que ela é bonita? O Fly tá aí solteiro agora e quer mandar só pra mulher. Ele é single agora e ele quer saber só pra falar com a mulher. Sim, sim, com certeza. E você? Você é single? Sim, eu sou single. Olha lá, tá solteiro, tá solteiro lá. E garotas, 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 garotas e garotas. Só garotas ou garotas ou garotas? Desculpa? Você gosta de garotas ou garotas? Desculpa? Ele está perguntando se o brasileiro... Quem deveria seguir você? Brasileiro ou garotas? Brasileiro ou mulher? Quem deveria seguir você no Instagram? Ah, mulher? Mulher, mulher. Aí. Mulherado do Brasil. Você quer dizer o Instagram para a mulher brasileira? Ah, sim. Só um cara seguindo o Vitality no Instagram. Olha lá. Siga no Instagram. VITALITY guys like o Brasil? Sim, claro. Sim? Claro. É da Vitality, né? É da Vitality. Qual é o seu favorito do Vitality Player? Eu acho que é... Apex. As pessoas no Brasil não gostam Apex. Sim. Eles dizem que ele é louco. Ah, Alex. Mas eu gosto, mas as pessoas deveriam gostar. O Brasil deveria gostar. Do Apex. Vocês são... Zai Wu ou Simpel? Liof. Zai Wu ou Simpel? É o melhor jogador? Sim. Eu acho que é Simpel. Esse ano? Eu acho que Simpel. Ok. Desculpa. Não tem problema. Mas se você puder arrangir uma foto do Liminha e do Zai Wu, ele estaria feliz. Ok. Isso não precisa ser hoje. Deixa eu perguntar para o meu manager. Olha lá, olha lá. Vai tentar, Lázaro, né? Vai tentar uma foto com o Zai Wu e o Liminha. Olha lá. Ok. Ok. Então, muito obrigado, Igor. Tá aí. Uma bela entrevista. Uma bela entrevista. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Como é que fala porto... É... Obrigado em francês. Merci beaucoup. Vou le vous coucher. Vou le vous coucher. Não. A ver quoi? A ver quoi? C'est soi. C'est soi. É. Obrigado, galera. Obrigado, gente. Que circo, cara. Vamos filmando aqui a galera. Você sabe o que você falou agora? É. Para ele? O que eu falei? Você quer dormir comigo esta noite? Não, pô. É? Vou le vous coucher. A ver quoi? C'est soi. Vamos falar com esse cara aqui? Tá com todo mundo. É, mas quem é esse cara aí? Não sei, pô. A gente só vai conhecer. A gente só vai conhecer. Pessoa. Oi. Como você está, mano? Oi. Eu estou em live agora, posso te gravar? Olha lá, o Milton. Eu estou em live, posso filmar você? Você não gosta disso. Não, não gosta. Não gostou. Não gostou. Não gostou. Não quis. Não quis. Não quis. Vamos ver aqui. O Milton, o Milton, o Milton. Olha lá, o Daniel está ali, ó. Daniel. Daniel, como que é o nome do cara ali? O Daniel? Não, outro, pô. Tem outro. Outro segurança, pô. Não é o Daniel? Não, tem o Daniel e tem o outro. Ah, não lembro agora. O galera lembra? O Anderson era? Não, não, não era. Harvest. Que alastro, velho. Cadê o cara da Novi Zen? Da Novi Zen? Que alastro. Ninjas em pijamas, por favor. Ninjas em pijamas. Oh, eles não estão ganhando isso, eu acho. Os torcedores do NiP, né? Os torcedores do NiP. Os torcedores do NiP. Falaram que são torcedores do NiP. E o Liminha já falou que o NiP não vai ganhar, não. Claro. E o Navi. O Fredy Roca na Vitor. Não, o Vitality vai ganhar hoje. Ele falou que o Vitality vai vencer hoje. Não, não, não. Não, então, Brasileiros. Olha lá, você tem namorada? Brasileiros, aí, ó. Você quer dizer o nosso Instagram para o Brasileiro de Sufó, não? Ah lá, não. Então, ele não vai dizer. Ele não vai dizer. Olha o Liliya, cara. Sim, sim. Olha o Liliya, cara. Claro, eu quero trolar. Could you teach him some sentence in Swedish to say something pretty for some pretty girl? I know to say good morning. Good morning, ó. And thank you, it's tak. Tak, tak, tak. Tak é obrigado, em sueco, tak. Pode pensar sobre o meu inglês. Isso é bem. Olá, olá. O que você acha do meu inglês? O pessoal falou que é bom. De 0 a 10 o inglês. 7, talvez. 7? 7 inglês. 7? Olha aí, olha aí. Super. Olha ali o Liliya. Calma, Liliya. Calma, Liliya. O inglês do Liliya, tá vendo? O inglês das ruas, Liliya. O inglês das ruas aqui na Europa é 7, moleque. Eles falam que o meu inglês é muito ruim. Não, não, não. Ele não sabe como falar. Ele não sabe como falar. Não, eu não consigo entender. Olha lá, ele falou, eu consigo te entender uma boa. Consigo, olha lá. Dá pra conversar. Não, não, não. Não, é a primeira vez que... Em Estocolmo? Não, é a minha terceira vez. É a terceira vez em Estocolmo? Sim, sim. É a primeira vez que eu assisti a CSGO. É a primeira vez que eu assisti a CSGO. É a primeira vez que eu assisti a CSGO. Sim, a primeira vez que eu assisti a CSGO. Pergunta aí se eles jogam um CSGO ainda. Você joga CSGO ainda? Sim, eu joga CSGO. Jogam, joga CSGO. E aí? É a segunda vez que eu assisti a CSGO. É a segunda vez que eu assisti a CSGO. É a segunda vez que eu assisti a CSGO. E aí? Vamos, rapaz. O Beto está cagando. Volta! Volta! Ah, o... Ah, o que? Ah, o que? Tem nada lá. O maior cabeça no Brasil. O que? Hum... Eles... 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 E... E... Top 1? Top 1. Top 1. E aí ele... Ele... O maior cabeça no Brasil. Olha lá, o Top 1. Que que é isso, Liminha? É... Que que... Estava falando... Quem tem a maior cabeça do Brasil, volta mais? É... Eu... Pera aí... Estocolmo? É. Terceira vez em Estocolmo. Terceira vez em Estocolmo. Sim, vai no Major. Primeira vez no Major deles? Pega a CSGO. A gente já parada aqui, né? E o que vocês pensam sobre a nossa gameplay? O que que eles pensam é do... Super ou Global? Como... Porto 21... Aí. 21... Ha 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 ha... 18 anos. Ah, você é 18 anos? Eu sou 18 anos. E você veio aqui do Brasil? Ou o que? Eu vim para o Brasil. 14 horas. Você conhece o Galas? Esse é um streamer brasileiro? Eu não estou assistindo ele, mas eu sei que ele é um streamer grande. Olha lá, olha lá! Ele é muito grande. Ele é grande? Que alastro, cara! Que alastro! Que alastro! Que alastro! Um time no Brasil. O que? Eles tomaram um quadro, sabe? E fizeram isso. E a medida que ele disse. Top 1? Top 1? Olha! A maior cabeça do Brasil! Olha! Ele é famoso e começa a... Que alastro, velho! E todos vão... Que alastro! Que alastro! É por isso que ele é famoso no Brasil! Porque cada vez que uma equipe brasileira joga, você sempre vê ele no topo da Twitch. Sim! Sempre! Eu sou famoso no Brasil porque eu comi... Eu acho que 100 hot dogs. O Limi é falando que é famoso no Brasil por comer 100 hot dogs. Ah! Então é como você se tornou famoso no Brasil. 100 hot dogs. Ou você joga realmente sobre CSGO ou soccer. Você gosta de soccer? Sim, nós jogamos de soccer. O que você suporta no soccer? Quem é que é o time de futebol deles? Vocês aqui na Suíça não suportam nossos equipes locais. Sim, nós sabemos. Nós sabemos. Sim, sim. Mas eles não são bons. Eles não jogam tão bons. Eles não jogam tão bons. Eles estão mal com nós. Mal com nós. Mal com nós. Nós não temos escola, cara. Ele falou que nós não temos escola no Brasil, cara. Meu amigo. Se você quiser, você pode falar em... Olha o Lininha, cara. Que circo. Você pode me falar uma frase e eu falo em português. Você pode me falar uma frase e eu falo em português. Então, use time. Ok, então o que eu falo? O que eu falo? O que eu falo? Ok, você pode falar como... Hey, Jog Heter. Hey. Jog. Jog. Hey. Heter. Heter. That's like... Hello, my name is... Oh, here. Eu esqueci. Hey, Jog Heter. Hey. 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 Hey, Jog. Hey. Hey, Jog Heter. 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 Pula! Pula, não pula! Pula, não pula! Pula, não pula! Pula, não pula! É só uma palavra em inglês. Então, como você pode dizer... Mas quando você diz... Ok, me diga outra palavra. Outra palavra? Ou um significado? Aham. O que você quer dizer? Flower. Flower. Bluma. Flora é bluma. Bluma. Flora é bluma. Cool. Jog é cool. 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 In Sweden, it's pretty close to English. Cool and cool. Cool, cool. Cool. It's pretty the same. Ah, ok. But why don't you say that in partigas? Like I'm cool. Ok, you're cool. Eu. Eu. So. 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 Corno. Corno. Perfect. It's perfect. Yeah. Yeah. How do you pronounce it? Was it good? No? Perfect. Ah, no. I don't think... Circo, no cara. Que circo, cara. Ok. Que circo. Ele. É. Corno. Ele é corno. Que circo. Ele é corno. Isaac, ele é corno. Ele é corno. Muito bom, galera. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Vocês vão lá? Yeah, vamos lá. Vamos lá. Almost there. Almost there. It's almost there. We need to go out. And... Olha, meu amigo, velho. Let me ask you something. We need to buy a SIM card to use internet. Where can we buy some SIM card? Like 7-11? They sell... Yeah, yeah, yeah. They sell like that. They sell a baby. Where is my cell phone? It's because... There must be Wi-Fi, right? They need to buy... No, no, no. No, no, no. It's shit, right? Yeah. Ok. Thank you, guys. Thank you very much. Thank you. My friend. We're here. Zoa, not? Zoa, who? It's a bitch. It's a bitch. It's a bitch. It's a bitch. We're going to take something? It's a bitch. 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 Now, on the live. Twitch.tv. On the speak. Minha. It's a bitch. I knew you were just saying hi to Brazil. He's on the live. Hello, Brazil. Hello, Brazil, man! Hi, what's going on? What's going on? Hello, Brazil. It's a bitch. The only one who has to talk to you. The only team that stopped talking to you like to introduce me. Look at Milt. HMilt. HMilt, look at that. The Milt. De Vice, 4 vezes campeão do Nation, 4 vezes campeão do Nation. A Furia provavelmente vai perder. Não diga isso. Você tem que acreditar. Ele falou que a Furia vai perder ela. O game é difícil. Como você tem tempo para ler? Não tem tempo para ler. Que, 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 que? Que outra? Você pode ensinar em português? Você pode ensinar em português para a gente? Olha ele. Olha lá. Olha lá. Humilde. Olha o Milt. Falou que trollou uns caras, mas não vai trollar ele. Aí o De Vice falou que confia no Liminha. Ele me falou, não confia em mim. Eu amo o Brasil. Humilde. Humilde. Agora sim, Humilde. Olha lá. Você cortou sua cabeça hoje? Não, não, não. Mas você deve cortar sua cabeça. Você tem que cortar o cabelo. Olha o Liminha. Olha o Liminha. Olha o Liminha falando. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, você é um dos mais bonitos. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha aí. Olha eles que alastro. Todo mundo no Brasil fala que você é bonito, mas você tem que cortar o cabelo. Olha aí. Você pode cortar o cabelo que nem o Liminha. Olha aí. Você pode cortar o cabelo que nem o Liminha. Pica atrás. Pica atrás. Pica atrás. Ok. Ok. Quer que pinte a cor? Uma cor? Green. 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 NIP. Oh, meu Deus. Rola. 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 Olha aí. Caramba, o filho é de engraçado também. Rola. Sim, eu sou mais de engraçado. Mas eu não sei... Minha opinião não é boa porque eu não gosto de garoto. Sim, 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 sim. Mas você pode dizer que alguém é de engraçado, você sabe? A C 없이... A C 없이... Como um irmão, sabe? E sabe LAT? Sim, LAT aqui. Oh, LAT. Olá, LAT. Olá, LAT. Ontem ele gravou. Olha aí. Vocês estão jogando hoje? Depois. Vão jogar hoje, né? Vamos fazer o teste PCR agora. Ah, tem que fazer o teste lá de... O PCD, né? Tem que fazer o teste Covid hoje. Não é engraçado, né? Não, não. Eu acho que provavelmente eu vou fazer novamente. Mas você gosta? Não, não, não. Não, não, não. Você gosta? Eu gosto de comida. Sim, comida é bom. Mas só comida, não comida. Não comida, não. Eu gosto, eu gosto de comida. O que acontece? Eu gosto. Salsa. Eu gosto, eu gosto. Você não gosta? Chorizo. Muito bom. O device gosta também. É, o device gosta de linguiça na garganta dele também. Eu achei isso. Olha lá. Foi na churrascaria. Foi na churrascaria quando veio pro Brasil. Olha lá. Ele veio pra Blast, né? No Brasil. É, é um barco. Todo que você pode comer. É, exatamente. Rodízio. 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 Foi no rodízio. O que é redondo? É o pequeno. 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 Não fez 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 o pequeno. Olha lá. Ele tá falando que o redondo zika. Ele falou que o redondo zika, olha lá. E botou a fúria, olha lá. E botou a fúria, olha lá. Fúria, na minha opinião. O que é nós? Você botou a fúria para ganhar hoje? Sim. Olha lá. Eu pensei que vocês vão vencer hoje e perder amanhã. Olha aí. É tudo bem. É tudo bem. É, com certeza. Nós temos que ir para o teste. Nós temos que ir para o teste. Eles tem que ir para o teste, hein? Humilde. 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 Obrigado a todos. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Como falar tchau, né? Olha lá. Que beleza. Um prêmio aqui. Um hashtag humilde, né? Humilde, humilde. Humilde, humilde. Dessa vez acho que eu gravei sorte. Mas tem a VoD, né? É, tá aí, ó. Melhores momentos também na live do Gal daqui a pouco, né? Daqui a pouco é agora. Daqui a pouco é o novo agora, né? Pô, a gente tem que pegar a credencial, ó. Eu que busquei o, né? O device ali para dar uma moral para a gente, porque a gente vai ter que fechar a live. Então seria muita mancada. Mas não pode esperar o BT? Deixa poder. Não pode, mas tá cagando. Porque já temos. Vazou cagote, vazou cagote. Vazou cagote, né? Temos imagens. Temos countdown aí já. Temos countdown. Espera o BT? Volta. Calma. A gente volta. Você quer ir por trás para o vento aqui? Temos o countdown já. Não, se for que você está cercando assim a areia, né? Ah, pode ser? Pode ser? Né? Eu vou esperar um pouco o BT. Eu vou... Tá. Eu vou falar com o meu VIP aqui, peraí. Beleza. E aí, beleza? Como é que tá? Vocês estão curtindo aí a live? Sim, sim. Vocês acham que a gente... Oh! Ah, não. Salve, garotinho. Entrei no elevador os caras do VP, meu irmão. Já tô cheio. Ah, é? Good luck, VP. Tô dando good luck pra todo mundo, mas eu quero good luck é da FURIA. Ah, não. Pô, você perdeu o BT. O que foi? Chegantesco, né? Ele fica meio pá, né? É, que você foi meio... Não, mas o VP todo mundo ficou na good, mas o Jamie... Zero sorriso, velho. Bora, então. Bora. Então vamos lá, né? Bora que eu já tô... Cadê teu figurino aí? É só meu figurino. Ah, é normal, né? É assim mesmo? É assim? Na vida é tua, assim? Ah, então beleza. Vambora. Vambora, meu irmão. Tchau aí pra galera, que infelizmente vai cair. Vai cair? Não vai cair nada, gente. Segura! Qual que é da raid no Gal? Se você falar que vai cair, não cai. Segura! 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 Me caiu! Segura! Me caiu! Segura! 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 Não vai cair, não vai cair, não vai cair!